É menino! Olá, tudo bem? E aí, como você está? Se você assistiu nossa aula de porífero, você está aqui para assistir a aula de... Quinidários! Yes, goddammit! Yes! Yes! Então não perca que após a vinheta vai ter muita informação legal pra você. Você vai aprender a distinguir uma água viva, indefesa, livre, nadante, de uma vespa do mar gigante, enorme, que pode matar até elefantes nadando no mar. Ou até uma água viva desse tamanzinho, que é cuboide, que se você encosta nela, você mare em 30 minutos. Então, se você quer saber sobre Quinidários, eu sou o professor Juan. Eu sou a professora Renata. E puxa a vinheta! Galerinha, olha que grupo massa! O segundo do reino animal, dos invertebrados, é o grupo dos Quinidários. O que significa esse nome, Juan? Quinidário? Não, não. Será que significa Quinidário? Esqueci. Eu sei que Quinido significa urticante. Hum, então quer dizer que esses animais têm um sistema de defesa urticante, urticante, que pode paralisar ou até mesmo matar a sua presa. Cuidado! Então, quando a pessoa tá nadando e fala assim, Renata, nossa, eu fui queimado por uma água viva, é certo? Não é certo? O que que acontece? Como é urticante, ela libera uma substância que, ao entrar em contato com a pele, causa uma reação alérgica, e aí você tem aquele efeito de que parece queimado, porque fica vermelho, dolorido... Urticando. Urticando, certo? Então, a água viva não queima. Ela produz substâncias na pele que causam uma reação alérgica profunda. Algumas mais, outras menos. Os Quinidários, eles são chamados assim por causa da célula principal que tem o mecanismo de defesa que o Juan falou. Ela se chama Quinidócito. Quinido significa urticante, cito, células. Células urticantes que utilizam o mecanismo de defesa, de causar a irritação e paralisar aquela presa. É isso aí? Então, na verdade, ele usa para alimentação, não é? Então, ele usa para isso. Eu fui feito para comer, boca foi feita para comer, comida foi feita para comer. Então, se liga nessa célula, Quinidócito. Agora, nós vamos comentar sobre as células do animal. Agora, primeiro, vamos falar sobre o processo zoológico, desenvolvimento embrionário. Por que um Quinidário é considerado animal? Lembra que na esponja, eu falei para vocês que tem fecundação, formação de mórula, da mórula passa para a blástula e se desenvolve uma nova esponja? Ou seja, não tem tecido verdadeiro. Agora, nos Quinidários, existe um passo a mais no desenvolvimento embrionário. Nós temos zigoto, mórula, blástula e gástrula. Só que existe uma característica importante da gástrula dos Quinidários, não é, Renata? Elas têm três camadas? Não. Esses animais, eles são de blásticos. Eles apresentam uma camada externa chamada ectoderme e uma camada interna chamada endoderme. Mas é fácil demais. Existe algum outro grupo de blástico no planeta Terra, Renata? Não, só Quinidário. Só Quinidário. Então é muito fácil. Se você for fazer uma prova e tiver lá escrito Diblástico, você já sabe o que é Quinidário. Lembrando que porífero não tem tecido. Quinidário aparecem duas camadas, dois revestimentos de tecido, Diblástico. Exatamente. Agora, vamos ver a característica ambiental desses indivíduos? Primeiro, todos os indivíduos são de vida aquática. Água viva. Exato. Todos são de ambiente aquático. Além de serem todos de ambiente aquático, todos são predadores. Todos. Aí você pensa o seguinte, nossa, mas uma água viva tão bonitinha. Hum, Creuza. O que é que ela come? Peixe. Né? Então ela vai comer peixe. Então ela é uma água viva que ela vai comer peixe. Agora, existe só o formato de água viva, Renata? Não. Existem duas formas que esse animal vai alternando ao longo das suas gerações. Exato. Tem espécies que passam pelas duas fases, tem espécies que ficam num tipo só, tem espécies que ficam no outro tipo só. Quais são esses dois tipos, Renata? Pólipo, que é a sua forma fixa. Dá uma olhada nessa figura aí. E desse pólipo vão saindo descamações superiores chamadas de medusas, que são as águas vivas nadantes que nós conhecemos. Exatamente. Então o pólipo, lembra lá da anemonemonemonemonemora? Anemona é um tipo de pólipo. Esse pólipo não produz medusas, então a vida inteira ele vai ficar assim, né? Agora, quando é a água viva, que é uma medusa, primeiro ela tem um pólipo na fase de vida, que na parte de cima vira e sai nadando uma medusa, uma água viva. Pólipo, medusa. Exatamente, certo? Então agora vamos lá, falando sobre as camadas e estruturas de tecido desses animais. Das duas camadas embrionárias que esses animais apresentam, lembra? Ectoderme e endoderme, nós temos a epiderme externamente, no meio nós temos uma mesogleia, aquela mangelainha, por onde passa, né? Fluxos de nutrientes, comunicações entre as células. Gases. Gases. E por dentro nós temos a gastroderme, que é por onde vai entrar aquele alimento e ele será digerido. Nossa, mas é complexo assim? Nossa, é muito difícil, né? Só tem três camadas. Então quando a gente fala de um quidário, pode ser tanto um pólipo quanto uma medusa, ele só tem três camadas. Uma característica básica, tanto dos pólipos quanto das medusas, é que eles apresentam estruturas ou alongamentos corporais que auxiliam na captura de alimentos. Esses alimentos, como todos são carnívoros predadores, pode ser desde pequenos ou plânctons ou partículas que estão flutuando, até peixe ou caranguejo, depende da espécie. Esses tentáculos terão mobilidade e essa mobilidade vai auxiliar no processo de captura. Agora vamos falar de inteligência. Renata, esses animais têm... Deixa eu sair daqui. Com a preferência dos eleitores gaúchos... Agora vamos falar sobre inteligência. Renata, esses animais têm inteligência? Inteligência artificial? Tem. Eles não apresentam cérebro, galera, mas eles têm um sistema nervoso super sensível às reações do ambiente que ocorrem ali ao seu redor. Exatamente. Então eles apresentam neurônio, que são células nervosas. O sistema nervoso deles é difuso. Dá uma olhada aí no vídeo. Exatamente. O que significa sistema difuso? Tem um neurônio aqui, que tem outro neurônio lá e outro aqui e eles vão se ligando para fazer contato entre si. E dessas duas camadas de tecido, Juan, existem as composições de células de cada uma, né? Exato. Então de fora para dentro. Na epiderme, existem células epidérmicas, as intersticiais que ficam ali lado a lado se comunicando com elas e você tem a principal célula de defesa desse animal, que é o quinidoblasto ou quinidosto, né, Juan? Que vai ter o quinidocisto, que é a substância urticante que vai disparar em contato com aquele animal que vai remeter a algum risco ou que ele vai predar para comer. Exatamente. Como que isso acontece? Você tem uma célula redondinha, que a Renata acabou de falar, que tem um quinidocílio e uma tampa, que é um opérculo. Cada vez que você encosta nesse quinidocílio, o opérculo se abre. Quando o opérculo se abre, sai um filamento de forma muito rápida. Dá uma olhadinha no vídeo para você ver aqui, ó. E ele penetra na pele, liberando essa substância que a Renata acabou de falar. Então essa é a camada externa desse animal, que é utilizada tanto para comunicações, absorção de nutrientes, de oxigênio, quanto de catura, de defesa desse animal. Exato. Agora, a parte do meio, que é a mesogleia, ela é formada de basicamente duas coisas. Uma é uma estrutura líquida, extremamente gelatinosa, que vai ser rica em nutrientes, já que a célula intestinal vai começar a jogar nessa mesogleia nutrientes. E é na mesogleia que ficam banhados os neurônios, células nervosas desses indivíduos. Passou a mesogleia, nós temos agora uma camada gástrica, né? Nessa camada gástrica, nós temos apenas dois grupos celulares. Quais são eles? Nós temos células glandulares, que vão produzir muco, por exemplo. E nós temos células digestivas, que vão produzir enzima digestória. Então quando o animal cai, ou ele é capturado e colocado na cavidade digestiva, as células produtoras de enzima digestiva começam a expelir a enzima digestiva e esse animal será digerido. Uma característica básica dessa célula digestiva é que ela apresenta flagelo. Renata, essa célula dentro, que é gástrica, ela apresenta flagelo para o bichinho nadar? Não! É para aumentar o fluxo ali de nutrientes. Para passar pela cavidade, gasta o que chegar até a mesogleia. Então se tem alimento ali dentro, esses flagelos ficam balançando e vão acelerar o processo de digestão, né? Que vai fazer esse movimento. Agora, Renata, o sistema digestivo desses animais é completo? Não! E essa digestão, ela é intracelular, tá bom? É isso aí! Então ele tem uma estrutura que é a boca, e a boca vai servir como boca e ânus. Então esse animal pega um peixe, por exemplo, faz a digestão, absorve o que tem para absorver, e o final da digestão, então, ela é intracelular, e o que não for digerido, como osso, escama, vai ser tudo expelido pela mesma boca. Entrou pela boca, saiu pela boca. Exatamente! Então esses indivíduos apresentam uma cavidade gástrica, um sistema nervoso difuso, e a respiração ocorre por meio da difusão, célula a célula. Exato! Agora vamos entender como é que funciona o processo reprodutivo desses animais. China Humps! China Humps! Primeiro, sem o China Humps, que é a reprodução assexuada. Indivíduos que vão gerar novos, exatamente iguais àquele precursor. Lembra que na esponja a gente falou que existia brotamento? Aqui nos quinidários também existe brotamento. Nossa, então uma medusa que tá lá nadando consegue brotar uma nova meduzinha? Não! Não, é o pólipo! Exatamente! Então os pólipos que são fixos lá no fundo aquático e que são permanentes, ou seja, a vida inteira deles, eles são pólipos, não tem mudança. Esses pólipos, como forma de reprodução, conseguem formar um novo pequeno pólipo que depois se solta, fixa no solo e aí reprodução assexuada. Além desse tipo de reprodução, existe outro, Juan? Existe, existe reprodução sexuada. Como que acontece reprodução sexuada? China Heinz tem o encontro de gametas e a variabilidade genética deles. Então o primeiro tipo é a reprodução sexuada, em que você tem um indivíduo masculino que vai liberar os seus espermatozoides até chegarem ao indivíduo feminino e nessa camada superficial chamada epiderme, existe um óvulo ali à espera do seu grande amor. A fecundação, então, vai acontecer. Eu sabia que eu amo você. Sério mesmo. Formando, então, um indivíduo, blástula, que vai se fixar naquele ambiente formando um novo integrante. Exatamente. Então, depois que acontece a fecundação, vai passar, lembra que a gente falou da parte embrionária? Zigoto, mórula, blástula. Quando formar a blástula, a blástula se solta e fixa no solo, formando um novo indivíduo. Agora, existe um tipo de reprodução que é chamado de alternância de geração. Se a alternância de geração, vai alternar entre quais duas características, Renata? Lembra que eles podem ser pólipos ou medusas? Então, essa alternância de gerações vai acontecer entre essas duas fases com a reprodução sexuada entre eles. Exatamente. Então, isso acontece para algumas espécies e acontece como? Em uma fase da vida, tem o pólipo que fica fixo e nas extremidades desse pólipo, existe o desenvolvimento de uma massa celular que vai dar origem a uma medusa, quando estiver maduro. Então, como que acontece esse processo? Lá na pontinha desse pólipo, existe a presença, então, de uma camada de célula que nós conhecemos como éferas. As éferas são estruturas que estão com os tentáculos voltados para cima e quando estão maduros o suficiente, elas se soltam. Como que é? Ela se solta. Ao momento que ela se solta, ela se vira e começa a nadar. Só que as éferas aqui, elas já vão ter, então, características para reprodução depois que se soltarem. Quando se soltam, formam indivíduos masculino e indivíduo feminino. Para que ocorra essa fecundação, eles se reúnem em um momento reprodutivo. Por quê? O macho vai liberar a espermatozoide, a fêmea vai liberar o óvulo no ambiente aquático e eles vão se fecundar. Mas isso pode acontecer assim? Ah, eu sou uma medusa, eu estou aqui sozinho, não tem nenhuma medusa perto e aí eu vou liberar meus gametas aqui? Isso é desperdício, não é? Só em reuniões. Só em reuniões. Então, elas se reúnem, não vou falar os outros nomes, então elas se reúnem, várias naquele momento, que é o momento reprodutivo, em que todas liberam os gametas ao mesmo tempo. O espermatozoide encontrou o óvulo, fecundou. Então, quando o espermatozoide encontra o óvulo, vai formar zigoto, mórula, blástula, gástrola. Depois, forma a plânula. A plânula vai ser uma larva natante, que vai nadar e fixar no solo. Agora que fixou no solo, vai formar um indivíduo que é uma medusa? Não. Um pólipo, que vai reunir novamente os novos integrantes na face daquele animal. Exatamente. Então, por isso que chama alternância de geração. Uma geração é fixa, uma geração é natante. Uma geração é fixa, uma geração é natante. E é assim, então, que se formam as águas-vivas que a gente conhece lá, que tem águas-vivas gigantescas, né? Até 3, 4 metros de comprimento junto com os tentáculos dela. Dá uma olhada nesse indivíduo aqui chamado Vespa do Mar, que pode atingir mais de 9 metros de altura. Pensa se você encontrar um indivíduo desse, hein? Será que ele consegue pegar a gente assim para digerir? Será que a gente se encostar, será que morre do tanto de que? O quinidoblasto que ele tem? Tudo bom? O tanto que o quinidoblasto que ele tem, vai morrer, vai morrer mesmo. Então, finalizando aqui, o que é que nós vamos ver aqui? Que o quinidário é um tipo de animal, é o único animal que é diblástico e algumas espécies podem ser extremamente perigosas. São todas? Não. Você viu um animalzinho desse lá no ambiente aquático? Você vai pegar? Não. Por que você não vai pegar? A parte de cima dele, pensa numa água viva. A parte de cima, normalmente não tem quinidoblasto. Então, ela não vai ter característica orticante. Mas os tentáculos que estão embaixo... Vou entrelaçar. ...tem essa característica. Uma água viva pequenininha pode ter tentáculos de até 1,5m, 2m de comprimento. Porque é pra alimentação, ela vai procurando esse alimento. Então, tome muito cuidado. Se você se queimar com água viva, é interessante você procurar algumas vias ali pra diminuir aquela orticância. De imediato, você pode usar o ácido acético, né, Juan? O vinagre. É uma característica. De outra, pode ser água morna, por exemplo. As duas neutralizam o efeito da toxina. Tem uma galera que faz xixi também em cima da queimadora, mas eu não te aconselho, não, porque vai ser na praia, né? Vai gerar muita explosão. Funciona? Funciona, porque é quente e é ácido. Então, vai funcionar. É isso aí, galera. Encerrando a aula de quinidários, não percam as próximas aulas pra você sempre gabaritar as suas provas. Não esqueça de deixar aqui o like, não esqueça de curtir, né, e compartilhar. E seguir a gente no Instagram, né, Juan? Siga a gente no Instagram lá, Biologia em Foco, se você não segue a gente no Instagram. Então, manda essa aula pra todo mundo pra mostrar quais são as características dos quinidários, pra fazer uma excelente prova e... Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!